Eu quero saudar toda a igreja na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a gloriosa palavra do Senhor, o livro aos Romanos, no capítulo de número 12. E vamos fazer a leitura do versículo 1 e o versículo de número 2. Eu vou ler o versículo de número 1, os irmãos juntamente com as irmãs irão ler o versículo de número 2. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos à leitura. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Não somente judeus, mas havia ali também gentios, convertidos. E quando ele chega no capítulo 12, ele está fazendo um tratamento, dando uma palavra para os irmãos, ali da igreja, que é para nós hoje. Irmãos, nós somos crentes. Um outro dia o irmão falou assim para mim, pastor, eu não entendo porque a gente vem na igreja e sempre tem palavra de exortação. Eu falei, é que interessante, né? Você não entende? Ele falou, não, eu não entendo. É meio estranho a sua pergunta para mim. Porque é o seguinte, irmão. Se nós fôssemos salvos e não tivéssemos que lutar contra ninguém, estaríamos tranquilos, não precisaríamos de estar constantemente sendo treinados a estarmos preparados contra as artimanhas do inimigo. Porque não tem inimigo, então para que aquilo? Não tem inimigo, estou salvo, estou tranquilo, não tem tentação, não tem problema nenhum. Tudo que eu faço, eu faço tranquilo. Mas não é assim que funciona a vida cristã, irmão. Vida cristã é o seguinte, somos salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus. Jesus nos salva aqui e a terra prometida está aqui. Entre a nossa salvação e chegarmos no destino final do qual Deus quer que nós cheguemos, existe uma distância. Essa distância é a nossa existência. É o tempo de vida que aqui vamos passar. E esse tempo, irmão, que é o problema. Porque no mesmo momento em que nós estamos muito crente, no mesmo momento, o diabo, usando os seus instrumentos, ele virá tentar roubar a minha e a tua fé. É por isso que lá no livro de Judas diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos viver 24 horas vigiando, porque o diabo só tem um desejo na minha e na sua vida. Só isso, mais nada. Guarda o que eu estou dizendo para você nessa noite. O diabo quer mexer com a nossa fé. Só isso, mais nada. Não precisa fazer mais nada. E a gente não percebe. Pastor, mas quando é que o diabo mexe com a minha fé? Quando eu e você relativizamos os valores absolutos de Deus. Quando nós começamos a achar que isso não tem problema. Que isso não tem nenhum problema. Mas Deus está dizendo que tem. Se Deus está dizendo que tem, é porque tem. Mas alguém está tentando nos convencer que não é desse jeito. Eu acho muito interessante que quando a Bíblia fala de vestimenta que nós recebemos depois de salvos. A vestimenta é branca. E todos os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite sabem que quando a gente veste uma roupa cinza. Uma roupa escura. Às vezes a roupa está suja, mas ninguém consegue enxergar a sujeira. Mas quando você veste uma roupa branca, qualquer coisa que acontecer com a sua vestimenta, alguém diz, fulano, você percebeu o risco aí? Aonde? Aí na sua roupa. Mas como é que você está enxergando? Mas lógico, a roupa é branca. Mas se você estiver com uma roupa cinza, com uma roupa escura, ninguém percebe. E a gente acha que não tem problema. Alguém já disse que o carvão pode não te queimar, porque ainda ele não está em brasa. Mas ele pode sujar as suas vestes. E as nossas vestes foram alvejadas no sangue do cordeiro. E quando Paulo escreve aos irmãos, ele diz, irmãos, pelo amor que Deus tem demonstrado na pessoa gloriosa de Jesus, pelo que ele fez por mim e por vocês. É isso que Paulo está tentando dizer para os irmãos aqui. Irmãos, para um minuto, vejam o que Deus fez para que nós pudéssemos estarmos aqui nessa noite. Hoje, eu perguntei para uma irmã, quando foi que Deus te escolheu? Ela falou assim, quando a minha mãe e o meu pai se casaram e eu fui gerado. Imagina, você acha que Deus te escolheu nesse momento? Ah, então quando foi, pastor? Deus me escolheu quando meus avós. Você acha? Meu irmão, minha irmã, escute o que eu vou dizer para vocês nessa noite. Deus me escolheu, Deus te escolheu antes que o mundo fosse criado. Aí você diz, pastor? E olha, irmão, pensa comigo. Quem veio do mundo? Quem não nasceu na igreja aqui, que veio do mundo, depois se entregou para Jesus? Não era cristão, a mensagem foi pregar. Levante a mão. Vocês que vieram, que não nasceram na igreja, pensa um minutinho comigo. Da onde Deus te livrou e como Deus te livrou? Tem irmão e irmã que falam assim, pastor, eu só estou aqui porque eu sou uma escolhida. E é isso mesmo, Deus nos escolheu antes e nos preservou, nos guardou, nos escondeu, até que a graça fosse revelada a mim e a você. E agora crentes, lavados, remidos, com o novo nome escrito no livro da vida, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo que ressuscitou a vida, o Espírito Santo que estava no início da criação, que agora faz morada em mim e em você. Olha lá, abaixo. Irmão, crente às vezes sente tristeza. Sente ou não sente? Agora imagina se você não tivesse eu, o Espírito Santo, o Consolador. A guerra é travada. O apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a principado, potestade, hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Então nós temos que estar atentos. E Paulo quando escreve aos irmãos, ele diz assim, agora vamos olhar no texto. Eu imploro a vocês, meus irmãos, pelo amor que Deus demonstrou por nós, que apresentei os vossos corpos. Aqui é o negócio. Por que o nosso corpo? Por que, meu irmão? A Bíblia diz que há pecado, que ele é praticado fora do corpo. Mas há pecado que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu disse a um irmão há um dia, você teria coragem de fazer aqui dentro desse local uma reunião de funk, uma reunião de pagode? Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse para ele, mas por que você não tem coragem? Não, meu irmão, esse negócio aqui é consagrado a Deus. E eu falei, e o seu corpo? É consagrado a quem? A quem é consagrado o nosso corpo? E é aqui que eu quero falar para os irmãos. Apesar de sermos crentes, homens e mulheres lavados, remidos no sangue de Jesus. De sermos morada do Espírito Santo de Deus. Eu e você continuamos desfrutando do livre arbítrio. Se Deus, ele quer, ele impõe a sua vontade soberana sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nenhum de nós faremos aquilo que queremos porque ele é soberano. Ele faz, define o que ele quer. Mas Deus continua respeitando o nosso livre arbítrio. Você faz o que você quer com a sua vida. Apesar de ser crente, apesar de ser comprado, lavado, remido no sangue de Jesus. E de ser o templo do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo escrevendo aos irmãos na Galáxia, ele diz. Andar em Espírito. Essa é uma ação que você pratica. Aí um irmão falou assim para mim. Pastor, é o seguinte. A hora que Deus quiser me mudar, Ele me muda. Meu irmão, Ele muda mesmo. Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, meu irmão. Mas não esqueça que você tem o livre arbítrio. E essa questão do livre arbítrio, irmão. Por que que a Eva desobedeceu a Deus lá? A Eva não tinha pecado. Nem Adão havia pecado. Mas as artimanhas do diabo. É tão bem elaborada. O diabo não tem pressa. Ele trabalha de médio a longo prazo. Aí você me pergunta, pastor, e como é que eu faço? Para entender as artimanhas do diabo. Enche o teu coração da palavra. Faz o que o salmista diz. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Aí começa aquele conflito interno. Você conhece a verdade. Sabe o que você está sendo induzido a fazer. É pecado. E aí começa a guerra. Ou você se submete ao Espírito, como diz Paulo lá aos Gálatas. Andai em Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Quando Jesus diz assim, estreito e apertado é o caminho que conduz a salvação. A vida eterna. Alguns irmãos acham que é uso e costume. Ah, irmão. Que baga de bobagem. Uso e costume você tira de letra. Quando você, minha irmã, está doente lá. Está no hospital lá, todo arrebentado. Tudo arrebentado. Não consegue nem falar. Você vai pensar, falar para a pessoa. Vai lá, pega o meu estoso de maquiagem. Que nada, meu irmão. Ali a questão sua é da fé, meu irmão. Se você está crendo. Jesus, você está sentindo que é o último fôlego. É o último momento. Como é que está a sua vida? O diabo é muito esperto, irmão. O Cristo tem que ser entendido. É muito bom nós estarmos aqui. Deus tem falado comigo nesses dias. De uma maneira muito especial. Só que o congresso vai acabar. Eu vou voltar para a minha casa. E amanhã cedo será segunda-feira. Eu vou para o meu trabalho. E lá no seu trabalho, lá na sua universidade, lá na escola. Os seus amigos, as suas amigas. Tudo aquilo que você aprendeu nesses dias. O diabo vai usá-los para dizer que isso é bobagem. Que não é desse jeito. Não, meu irmão. Quando Deus diz para fazer, você faz. Quando Deus diz, não faz. Não faz. Porque Deus não é Deus de brincadeira. E quando Paulo está dizendo, irmãos. Pelo amor que Deus tem demonstrado em nosso favor. Eu peço a vocês. Ele está implorando aos irmãos. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Lá no Antigo Testamento, o pecador trazia a oferta lá no templo. Ele colocava a mão sobre o animal, que deveria ser um cordeiro sem mancha, de um ano. Sem defeito algum. Ele colocava a mão sobre o animal, confessava os seus pecados. Ele vinha, pegava aquele carneiro. O sacerdote cortava o seu pescoço, pegava o sangue e derramava sobre o altar. Aquilo simbolizava que aquele animal, que não tinha nada a ver com o pecado daquele homem ou daquela mulher que trouxe aquele animal. Ele estava sendo substituído. Aquele animal era pego, depois de morto, cortado. E era oferecido no altar como cheiro suave ao Senhor. E Paulo está dizendo aos irmãos, quando a gente chega na presença de Deus, nós temos que chegar. Agora você não tem que trazer o carneiro. Agora o cordeiro que morreu uma vez para sempre por nós, já morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Agora a oferta somos nós. Não pode ter defeito na oferta. A oferta tem que estar separada para Deus. Porque se você peca, transgride, vive na prostituição e depois vem cantar para Deus, vem pregar, vem fazer qualquer trabalho para Deus, você está afrontando a Deus. Você está apresentando sacrifício que Deus não aceita. Vive na igreja. Houve pregação na igreja. Ouve profeta falar, mas vive pior do que o descrinte. Por quê? Porque você não leva a sério a Deus. E aí é um problema cinto sério. A sua fé foi mexida. O que eu faço, pastor? Confessa e deixa. E você alcançará a misericórdia. Toda oração minha e sua, quando chegamos na igreja, nós agradecemos a bondade de Deus manifestada em nosso favor. Mas dentro desse período de oração, nós confessamos a Deus as nossas faltas. Às vezes não lembramos, mas nós falamos. Como está no Pai Nosso? Senhor, sonda o meu coração, como disse o salmista. Veja se alguma coisa na minha vida que não te agrada. Senhor, se eu tenho feito alguma coisa que eu tenho transgredido contra a Tua santidade. Me perdoa por amor de Jesus. O diabo não quer que você faça isso. E eu quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa noite. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, podemos dizer que não pecamos. Porque está escrito na epístola de João. Se dissermos que não pecamos, mentimos. E não há verdade em nós. A questão não é pecar. A questão é permanecer no pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é fiel. É justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Aí a casa fica limpa. Confessamos. E o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, passa a ter liberdade de agir na minha e na tua vida. Aí você vai me perguntar nessa noite. Aí acaba a luta, pastor. Muito pelo contrário. Mas vamos para eu continuar no texto. E ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Vivo. O culto é. Irmão. Às vezes o pastor fala assim. Vamos levantar. A gente tem que levantar, meu irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. Ele é o regente. Ele que está aqui na frente para reger o culto. Deus que o colocou aqui. Nós somos os homens, as mulheres que viemos aqui para adorar a Deus. Agora deixa eu dar um parênteses aqui. Mas que Deus é esse que nós estamos adorando aqui? Amados. Quando a gente começa a entender quem é o nosso Deus. O nosso culto muda. Quando a gente começa a entender quem é o Deus que nos escolheu. Nós mudamos o comportamento nas nossas reuniões. O Deus que nós estamos servindo. E que nós estamos adorando ele nessa noite. Ele não é o senhor da terra. Desse planeta no qual nós estamos. Não, meu irmão. Esse é um planeta muito especial. Tem um irmão que ele diz. Um planeta pequenino e belo como a terra. Perdido na imensidão do céu. Aqui o verbo em carne se tornou. Entre homens Jesus Cristo viveu. E toda a glória do Pai revelou. Mas foi no calvário. Amado. Alá vai. Meu irmão, eu não quero saber nada do que não está revelado. Eu só quero falar do que está revelado. A terra é a terra redonda. 70% dela constituída de água. 30% constituído de espaços. Inabitáveis. Uma boa parte. E nós estamos numa parte da terra. E nós estamos aqui nessa noite no término do congresso de mulheres em Perus. Passamos aqui desde sexta-feira na presença do Deus que criou este planeta chamado Terra. E que é Senhor do Universo. E Ele está olhando para mim e para você neste lugar. Parabó. E Ele diz para mim e para você. Sede santo na minha presença. Sede santo na minha presença. O meu filho morreu na cruz para te fazer santo e santa. Ouça o que eu vou falar para você nesta noite. Não existe pecado. Não existe coisa nenhuma que possa te prender como escravo. Porque Cristo Jesus já nos libertou. Somos livres. Nada pode nos segurar de estarmos santos na presença de Deus. Então quando nós adentrarmos nessa porta aqui. Nesse local de adoração. Porque hoje tem uma conversa aí. Dos desengrejados. Daqueles que não tem igreja. E se você entrar na internet. Tem um monte de inéscios. De homens e mulheres sem entendimento. Que não entendem nada de igreja. A Bíblia diz que todos aqueles que criam. Estavam juntos. E juntos aonde nós vamos estar? Aqui nesse local. Milhares de outros locais como esse. Os crentes orando. Chorando. Buscando a Deus. Convivendo. Aprendendo a conviver. Como homens e mulheres. Salvos. É verdade que tem irmão que nos faz chorar. Faz. Mas está no pacote, meu irmão. Também tem os irmãos que nos fazem sorrir. Tem os irmãos que entristecem o nosso coração. Mas tem também os irmãos que nos alegram o coração. Tem irmãos que querem nos jogar na cova. Mas tem irmãos que também querem nos tirar da cova. Isso faz parte, irmão. Isso é o crescimento. É a convivência. Mas não tem lugar melhor do que estarmos juntos. E quando chegarmos nesse lugar. Dizer. Senhor, aqui estou. Para te adorar. Na beleza. Da tua santidade. Alá, abaixo. Irmãos. Nós precisamos repensar. E começarmos a pensar quem somos. Eu achei interessante. Eu não estava na pregação da irmã. Mas achei interessante. Quando alguém veio comentar para mim. Uma das ministrações de uma das preletoras. E ela diz assim. Tem irmãos que as vezes estão na igreja. Ele pega o ritmo. Ele não entende a letra. Ele gosta do ritmo. Não importa o que está falando. Ele está pulando. Não, meu irmão. Para. As coisas de Deus é. Primeiro você crer. Você tem que entender. O evangelho tem que ser pregado. O Espírito Santo. A pessoa tem que entender. Por que Jesus estendeu a sua mão. Por que ele derramou o seu sangue. Por que ele foi tirado lá da cruz. Por que ele foi sepultado. Por que ele ressuscitou. Agora, quem vai convencer esse homem. Essa mulher da justiça. Se o homem é a mulher. Do pecado dele. Da condenação. É o Espírito Santo. Mas o homem é a mulher. Quando aceita Jesus. Ele pensa. Ele faz um julgamento. Ele faz uma avaliação. Ele diz. Se eu ficar. O Espírito que convence ele. Se eu ficar nessa vida aqui. Eu vou para o inferno. Se eu aceitar Jesus. Eu vou para o céu. E aí alguém olha a pessoa. Bandidão. Traficante. Prostituta. E eu tenho que andar para frente. Porque eu quero mostrar um negócio aqui. No texto. Muito forte. Porque tem muita gente. Vindo para Jesus. Então quando a gente chega aqui. Tudo crente. Às vezes falhos. Cheio de defeito. A gente chega e fala. Senhor. Me perdoa. Crente tem que aprender. A pedir perdão. E não tem que justificar. Não adianta. Porque quando o Senhor. Vem na viração da tarde. No jardim. Aí Adão e Eva. Ficou escondidos. Lá atrás da árvore. Mas é bobinho mesmo. Assim tem uns crentes na igreja. Ele faz escondida. Ela faz escondida. Não conta para ninguém. Meu irmão. Entre nós aqui. Você já pensou. Se Deus põe no telão aqui. As nossas faltas. Só não põe. De quem confessou. Confessou. Deixou. Cabo. Zerou. Agora. Larga a mão de ser bobo. Irmão. Irmão e irmã. Para que carregar pecado. Se Jesus quer te libertar. Se liberta. Sai fora. Para quando você chegar na presença dele. A gente diz assim. Vamos pedir para o Espírito Santo agir nessa noite. Mas o Espírito Santo vai agir através da mim e da tua vida. O Espírito de Deus já habita em mim e habita em você. A pergunta é. Qual é a área da sua vida. Que o Espírito Santo não tem acesso. Ele precisa ter acesso na casa. A casa somos nós. Ele precisa ter acesso às minhas mãos. À minha mente. Ao meu coração. Aos meus sentimentos. Ele tem que me dominar. Agora você imagina um grupo como esse. De homens e mulheres. Dominado pelo Espírito Santo de Deus. Parabate. Meu irmão. É coisa tremenda. Aí o irmão fala. Deixa eu falar só um negócio aqui para vocês. Às vezes. Nós não somos tentados. A fazer coisas. Somos pegos de sobre. Assim. É. De relance. Pensando em fazer coisas. E a gente diz. Senhor tem misericórdia. Tem misericórdia. O sangue de Jesus. Alguém já passou essa experiência? Ou só eu que passo isso? Isso é coisa de crente irmão. Falar. Ah meu Deus. Tenha misericórdia. Como é que eu faço? Agora no versículo 2. Vamos lá. Porque tem uns crentes que não lê Bíblia. Se eu perguntar para os irmãos. Quem tomou café hoje? Uma boa parte. Quem almoçou? Uma boa parte vai levantar a mão. Quem já jantou? Uma boa parte não jantou. Mas ninguém está em jejum. Esses três dias que estamos aqui. Está todo mundo. Vermelhinho. Alegrinho. Está todo mundo. Agora eu pergunto. Quanto tempo você alimentou a sua alma com a palavra de Deus? Nós precisamos alimentar a nossa alma. Você senta na sua mesa de manhã cedo. Toma o seu café. E a alma? Como é que você alimenta ela? Nós precisamos alimentar a nossa alma. E ele diz no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Agora, irmão. Aqui nós somos um grupo de pessoas que rema na contramão. Eu vou falar um negócio. Os irmãos já viram aqueles rios que tem aquela vazão de água? Entra num barco e tenta remar para chegar ao destino da nascente do rio. Você vai dizer, eu nunca vou conseguir chegar. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. O mundo nos impõe um padrão que é deles. Eu não acho... Tem crente que fica criticando incrédulo. Eu acho que é uma absurda um crente ficar criticando atitudes e comportamento de incrédulo. Porque se esse irmão que fica criticando incrédulo, que está morto em ofensas e pecados, talvez ele ia vazia pior. Ou vazia até pior. Porque está morto, irmão. Difunto é difunto. Ele não tem conhecimento da santidade e da verdade de Deus. Deus para ele. Qualquer coisa é Deus. A parecida é Deus. O Benedito é Deus. O Jorge é Deus. Ele não está nem aí. Mas nós não, meu irmão. Jesus se revelou a nós e disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Isso é tranquilo para nós, irmão. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Como diz aquele, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Jesus. Para nós, tranquilo. Aí você vai criticar as ações do incrédulo, irmão. Nós temos que orar pelo incrédulo. Agora, você não pode ficar com o desejo de voltar para o Egito. O povo estava lá no Egito pedindo para Deus libertação. E o povo orou. E o povo no julgo. E o povo orando. Aí Deus envia Moisés. E através de Moisés, Deus tira o povo. O povo vê o que Deus realiza, o milagre. E o que Deus faz com o faraó e com todo o palácio real. Aí quando o povo está em aflição, alguém lá no meio do povo diz. Lá no Egito, a gente comia bem, tinha alho, tinha cebola. Meu irmão, na igreja tem uns crentes assim. Ele é crente, mas é aquele crente raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Eu estava aqui, meu irmão, entrando na igreja. Eu vi duas irmãs conversando com a outra irmã. Gíria que eu nunca vi falar. E a irmã falava e vazia uns trejeitos. Eu disse, acho que não é crente não. Depois, uma vez, deu uma sapateada e pá. Falei, meu Deus, é crente sim, meu Deus. É crente sim, mas o negócio é meio difícil. Meu irmão. Meu irmão. Crente precisa aprender o negócio. Quem é crente aqui, diga amém. Amém. Tem que aprender a crucificar-se. Amém. A Bíblia diz que nós temos que se crucificar todos os nossos desejos e paixões. E não é fácil. Quem está na minha idade está mais tranquilo. Mas quem está novo aí, meu irmão, na flor da idade a coisa é travada. Mas você faz. Quando eu e você se submetemos a Deus e falamos assim. Senhor, eu não tenho condições de ser crente como o Senhor quer que eu seja. Mas eu quero ser. Neste momento, o Espírito de Deus te enche da graça. E você começa a perceber que aquilo que era tentação, você já deixa de ser tentação. Só que aquilo você já venceu. Aí o diabo prepara outro. Aí você faz o mesmo processo. Por isso que o crente tem que estar ligado. 24 horas. Agora descobriu a ciência aí que as pessoas têm que estar se suplementando. Tomando suprimento. Por isso que as pessoas ficam doentes. Porque eles chegam no momento da vida dele, ainda que ele coma, que ele beba muito bem. Não é suficiente para o seu organismo poder resistir às doenças. Então agora eles estão suplementando as pessoas. Dando suprimento para as pessoas. A vida cristã é a mesma coisa. Nós estamos aqui. Foi uma benção. Foi uma glória. Só que vamos voltar para a nossa casa. E você que é uma filha rebelde, que está aqui nessa noite. Tem que chegar em casa mudada. Quando a sua mãe falar com você, você tem que falar, fala minha querida mãe. Porque você foi mudada e transformada. Você marido que é ruim com a sua esposa, que trata ela mal. Que joga ela para lá e para cá. E quando chega aqui quer dar uma de... Não meu irmão. Você tem que chegar a sua mulher quando falar, chegou meu santo amado, perfumado marido. Tem que haver mudança. Se nascemos de novo, somos cidadãos do céu. Tem que haver mudança. Aí o irmão dizia, eu sou assim mesmo, meu irmão. Lá na minha casa. Meu irmão. Lá na sua casa. Aqui é a casa de Deus. Você mudou. Acabou. Tem que haver mudança. Você acredita que um crente é demitido do serviço porque gosta de... Aí o irmão chega e fala assim, fui demitido. Qual é o empresário que vai demitir um bom funcionário, irmão? Um funcionário que trabalha, que produz. O crente chega no serviço, não quer trabalhar. Vai toda hora tomar café. Fica todo tempo no banheiro. Pergunta para ele. Fala, irmão, estou no mistério. Que mistério, meu irmão? Mistério é trabalhar. Lá chama serviço. Você tem que trabalhar. Tem que ter mudança. Você diz que é crente, mas não tem mudança. Não faz o que o mundo faz. O mundo fala gíria. Crente não fala gíria, irmão. A Bíblia... Você acredita em que crente fala palavrão? Palavrão, meu irmão. A irmãzinha foi repreender o menino e... Meu Deus do céu, eu disse para minha esposa... Eu vou suspender essa irmã. Chamei o irmão, irmã. Irmã, não pode falar isso. Ela falou, eu não falo isso. Falo outro palavrão. Irmão, a Bíblia diz que não pode sair... Palavra torpe da nossa boca. Aí você vê o crente perturbado. Crentes perturbados. Já viu o crente perturbado? Ele não está em paz. Ele não para em lugar nenhum. Não para no serviço. Não para em casa. Não para na igreja. Não para em lugar nenhum. Ele vai 20 vezes beber água. 20 vezes. Eu não sei, meu irmão. Aqui é lugar de adoração. A oferta está na presença de Deus. E nós temos que ficar na presença de Deus... Até que nós sejamos transformados como fumaça agradável. As narinas de Deus. Deus possa receber a minha e a tua adoração. Crente não para na igreja. É uma conversação. E agora estão negócios crentes no celular. E tal, mandando mensagem. Meu irmão, eu vou te dar um conselho para você. Se você não tem a graça de se reunir para adorar, fique em casa. Porque você está na igreja afrontando a Deus. Você veio para adorar. Desliga o seu celular. Que adoração. É aquilo que Paulo diz. Até que Cristo seja formado em vós. Tem algumas pessoas que estão nessa fazenda. Mas vamos lá para terminar aqui. Não vos conformeis com este mundo. E tem uns crentes conformados. E não tem uns crentes que tem umas ideologias. Até ideologia de esquerda. Eu vou te contar um negócio aqui para os irmãos. Você imagina uma pessoa descrente no nosso meio. Ele chega no nosso meio e começa a conviver com a gente. No primeiro dia a gente não fala de Jesus. Segundo dia a gente não fala de Jesus. Mas tem todo o comportamento de crente. No terceiro dia a gente não fala. Mas no quinto dia em Dante a gente vai orar. Fala, vem aqui. Fica aqui com a gente que a gente vai orar. E a gente já começa a falar. E logo, logo ele começa a verbalizar a nossa conversa. Do mesmo jeito que falamos, ele fala também. Né? Desse jeito. Por quê? Porque é uma coisa natural. A gente fala de Deus. Ele também vai falar de Deus. Agora você começa a se envolver com as pessoas. Que se diz sábio. Porque são loucos. Porque rejeita a revelação de Deus. E você tem essas pessoas como importantes. Meu irmão. Não aceitou a Cristo. Rejeitou. Falou mal da cruz. Não serve para ser nossos amigos. Não serve. Ainda que a força do trabalho nos imponha. A nós falarmos e aceitarmos. Tudo bem. Mas fora disso, meu irmão. Sai fora. E ele diz aqui. Não vos conformeis com este mundo. Você sabe uma coisa que está acontecendo no nosso meio? E que está virando quase uma regra geral? Era muito difícil ouvir no nosso meio a palavra divórcio. Era ou não era? Eu fui aconselhar uma jovem. Ela olhou bem para mim e falou. Pastor. O senhor acha que eu vou ficar igual a minha mãe? Estou sofrendo. Minha mãe ficou sofrendo todos esses anos só para mostrar para a igreja. Eu não estou te convidando você para sofrer. Eu estou te convidando para orar. Para Deus mudar a sua história. Crente não vê a sua história mudada porque ele deixa de orar. Quando nós oramos, Deus muda a história. Deus realiza o primeiro, o senhor Jesus realiza o primeiro milagre aonde? Numa reunião de casamento. E nós temos que crer que Deus muda a história, irmão. A irmã veio aqui da Bélgica, falou que Deus, o diagnóstico era perdido. Não tinha mais nada. Você imagina se ela aceita aquele diagnóstico e fica sem. Não, meu irmão. Você ouviu que o seu casamento está para acabar. Vai orar. Vai jejuar. Vai se consagrar. Vai buscar em Deus. Pastor, eu não amo mais ele. Meu irmão, essa questão de amar é muito profunda. Nós não temos o amor. Nós temos paixão. Não confunda paixão com amor. Amor vai além da paixão. Eu sempre digo que no casamento tem que haver os dois ingredientes. Paixão e amor. Porque se houver só amor, vira irmão. Então tem que haver os dois. Mas tem que haver, meu irmão. Então o crente precisa... E aí outra coisa, todo mundo está vazando. Pastor, você acha que eu vou ficar igual uma velha? Meu irmão, a questão não é ficar igual uma velha. A questão é que quando Adão e Eva pecaram, eles estavam pelados. Se nós, se Adão e Eva não pecássemos, nós andaríamos tudo pelados. Imagina todo mundo pelado. Você viu que é sarcástico? É engraçado. Porque nós somos pecadores. A vergonha não nos permite ficar no diante dos outros. Aí o que Deus faz? Adão e Eva pegam lá umas folhas e tentam fazer uma veste. Aí Deus não aceita a justiça humana. Tem que ser a sua própria justiça. Ele mata um animal que não tinha nada a ver com o pecado do homem. Ali está a primeira prefiguração do sacrifício. Pega aquela pele de animal e veste o casal. Por esse texto, subentende o quê? Que homem e mulher não é para andar pelado. É para andar vestido. E as mulheres de Deus têm que estar vestidas de acordo com o Espírito Santo. Vai dizer, chega na frente do espelho e diga para o Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, eu estou bem. E vou dizer uma outra coisa aqui. Me perdoe. Mulher bonita é mulher obediente. Você olha no semblante de uma mulher crente, fiel. É um negócio tão misterioso. Agora está uma moda, minha irmã. As irmãs estão... Não vou falar, não. Não vou falar, meu presidente está aqui. Eu tenho juízo. E não vos conformeis com este mundo. Agora, transforma. Por isso que nós temos que pegar a palavra. Irmão, você já pensou? O irmão pegou, te caluniou, te xingou, foi na mídia, falou que você não fez. Aí você encontra o irmão. E ele é desse tamanzinho. Desse tamanzinho. E você é da minha altura. Você encontra o irmão e diz, rapaz. Por que que você falou aquilo de mim, rapaz? Não, meu irmão. Crente não faz isso, não. Crente não briga. A Bíblia diz, se o teu inimigo quiser que você ande um quilômetro, vai dois com ele. Agora é fácil, o inimigo faz tudo de mal para nós e a gente agora tem que ser legal com ele. Mas Jesus disse, para ser legal, ele mudou a nossa mente, transformou os nossos conceitos, mudou os nossos valores. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Pague o mal com o bem. Ah, pastor, que negócio. Eu não é eu, meu irmão, é Jesus que diz. Por que, pastor? Porque se eu e você fizermos o que a Bíblia diz, vai cumprir na minha vida. Para que experimentei. Você já pensou, José? Deus estava na vida de José? Sim ou não? Deus estava na vida de Jó? Sim ou não? Deus estava na vida de Paulo quando a ágabo marra o cinto nele. Ele disse que, meu irmão, homem e mulher de Deus vive para a glória de Deus. Se Deus quer te usar como instrumento para manifestar o seu poder, louvado seja. Se eu e você não se submeter, outra coisa. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, e por que você murmura? Se é para agradecer, agradeça. Aí eu fui falar para o irmão um dia. Se o ladrão levou o seu carro, você agradece. Se o irmão foi me questionar. Falei, pastor, esse negócio aí. Meu irmão, ele levou o carro, mas não levou a sua vida, meu irmão. Quantos carros você pode comprar depois? A Bíblia diz, dá graça, meu irmão. Você foi demitido da empresa, pastor, fez tudo certinho. Fique tranquilo, você não foi demitido. Deus te deu um livramento. Você não entende, a gente não entende. Agora, quando eu e você pegamos a palavra de Deus, E não somos somente ouvintes, mas somos homens e mulheres praticantes. Deus cumpre na minha, na tua vida, tudo aquilo que Ele tem projetado para mim e para você. E tem outro detalhe, segura aí. Você vive feliz. Você vive na igreja feliz. Você está no cargo, você está feliz. Guarda aí o que eu estou te falando. Portanto, se tirar você do cargo, você continua feliz. Você, meu irmão, é biça. Para que experimentei qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Para que eu e você possamos sentir, desfrutar da vontade perfeita de Deus, nós precisamos encher o coração da palavra. Não agirmos segundo o que nós achamos, mas agirmos segundo o que a Bíblia diz. Se a Bíblia manda perdoar, nós devemos fazer o quê? Se a Bíblia manda nós doarmos, nós devemos? Eu não vou ajudar ninguém. Ainda mais aquele irmão, aquele vigarista lá. Aí eu, meu irmão, se Deus mandou, vai, faz e acabou e pronto. O sol nasce para o justo e para o injusto. Você já pensou se Deus dissesse, sol só vai nascer só na cidade de Gozem? Não, meu irmão. Só nasce para todo mundo. E pior que nasce o incrédulo que vai para a praia com o jet ski. E nós estamos aqui na prova. Nem na praia dá para ir. Porque não tem verba, mas não importa, meu irmão. Nós vamos morar numa cidade tremenda, maravilhosa. É essas coisas que tem que nos confortar, meu irmão. A Bíblia, o salmista diz assim, ó. Não fique chateado quando você vê a prosperidade do ímpio, não. Fique não. Aí o salmista ficou intrigado com aquilo. Ele disse, mas quando eu entrei no templo, eu vi a diferença entre eu e ele. É nós, irmão. É nós, irmão. Nós vamos morar no céu. Estamos passando luta. Descanso teu coração. Deus está no controle da sua vida. Tem um monte de irmão e irmãs na academia. E eu imagino que essas irmãs e irmãs estão puxando o ferro lá, fazendo exercício. Mas isso é exercício físico. E Paulo disse que para pouco se aproveita. Porque você, mocinha, com 30, 40 anos, está toda... Mas quando chegar a 60, 70, meu irmão, você pode puxar ferro, pode tomar anabolizante. Não tem saída, meu irmão. Mas Paulo disse que o exercício espiritual... Aleluia! Para tudo se aproveita. Então, irmão, faz o que é essencial. Exercícios espiritual. E quais são os exercícios espiritual? Quem quer entrar na academia de Deus, diga amém. Amém! Quem quer ser bem forte espiritualmente, diga amém. Amém! Então, continua na prova. Deus abençoe. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL